Leia nesta quarta-feira na Gazeta do Sul. O esporte e o início do Troféu Brasil de Atletismo nesta quarta-feira. A última chance dos atletas brasileiros conquistarem uma vaga olímpica para Londres. Saiba os detalhes da Assembleia dos Moradores de Linha Santa Cruz. A edição desta quarta-feira traz encartado o guia sócio com nome do Vale do Rufar do Centro Serra, com dados atualizados em 29 municípios da região. Em destaque também reportagens que mostram ações em diferentes áreas que servem como referência no desenvolvimento sustentável. Saiba como prevenir os incêndios nas residências. No caderno Veículos, confira como ficou a linha 2013 da Mitsubishi L200 Triton. E o listão do vestibular de inverno da Universidade de Santa Cruz do Sul. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.